Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, o seguinte, hoje trago para vocês a primeira gameplay aqui do canal Com ele, com o Coringa, o novo herói do Arena of Veil Ele acabou de sair e correr aqui para estar gravando com esse novo herói Ou vilão, ou vilão com esse novo vilão Bom, vamos lá, dessa vez aqui a bot está invertida, o mapa está invertido Então vamos lá para cima, é lá que se encontra a nossa bot, então vamos embora Muita gente tem dúvida e pergunta Jeff, como é que eu sei se o mapa está espelhado? Como é que eu sei onde é o top e qual é a bot? Está vendo aqui abaixo que temos esse dragão? Todo lado que tiver o dragão vai ser sua bot Onde tiver aquele gorila, aquele demônio, vai ser o top, beleza? Então fica ligado nisso, é só olhar no minimapa e você já vai saber Vamos embora então, vamos lá A primeira skill aqui, o Coringa vai utilizar uma skill a longa distância com um range absurdo Consegui acertar o Yorn, consegui acertar o Yorn aqui mesmo nessa distância Os ataques básicos do Coringa remessa facas Curti demais isso aqui O Coringa não poderia se encaixar melhor em outra posição, em outra categoria Se não aqui como um atirador Se encaixou muito bem E quero mostrar para vocês aqui a Ultimate A segunda habilidade dele é muito semelhante A habilidade da Gwen, do Venglore Onde ele vai, é capaz de se livrar de qualquer efeito negativo E vai se movimentar rápido Então é a mesma coisa praticamente Essa segunda skill em relação a uma das skills da Gwen, beleza? Então vamos lá E a Ultimate eu vou informar vocês aqui daqui a pouco Quando ela já estiver disponível Eu vou utilizar aqui e mostrar para vocês como ela vai funcionar É mais ou menos como se fosse uma bomba ali De veneno que causa muito dano Por enquanto vamos só farmar Tem o Yorn no outro lado Então vamos tentar dar dor de cabeça aqui para ele Tem que tomar cuidado O supe dele está no mato ali Está na cocó Vamos tentar acertar o Yorn daqui Acertei nenhum deles, mas não foi o Yorn O tanque passou na frente ali Bem na hora, cara O tanque deles passou na frente bem na hora Então vamos pegar aqui mais dano de ataque Será que dá para pegar o passarinho aqui de novo? Vamos tentar Ah, vai ter uma peixeirada aqui, rapaz Nosso dano é pouco Então eles podem roubar facilmente É, roubou Acabei dando muito mole ali agora Não acertei bem o combo Vamos lá É um herói com uma dificuldade elevada Isso aí é uma dificuldade elevada Não é um herói tão fácil assim de ser utilizado Então tem que usar com sabedoria Vamos tomar cuidado aqui Porque essa primeira experiência com esse herói Tem, deve ser positiva Então não vamos errar em nada não, parceiro Opa Isso aí Pronto Já temos a ult aqui na mão Porém Irei até a base agora Vamos deixar aqui o DH O nosso companheiro Opa Caramba Que first brungeon Foi esse, meu parceiro O cara veio pela nossa jungle ali Como ele teve essa visão Ele não pegou nenhum monstro da jungle Veio direto em mim, meu parceiro Direto em mim Não compreendo como ele teve essa visão Porém a BF já chegou por ali Para buscar alguma coisa O nosso companheiro ali consegue uma eliminação Porém a BF não fez o mesmo Não garantiu aquela eliminação Vamos embora Não vou pegar essa jungle aqui Vamos deixar para ela Parece que a Midi está sendo pressionada Meu Deus A BF deveria ter ajudado lá Ela foi pegar a jungle adversária Não ajudou nosso aliado ali Que estava precisando de ajuda Um momento difícil para ele Não ajudou quando deveria Foi complicado agora Foi complicado Agora ela chegou ali Mas não vai conseguir fazer muita coisa Então vamos lá Vamos para a nossa bot novamente O próximo ataque aqui Vai estar reforçado Vai causar um dano maior Quando o Coringa fica fora de batalha Ele consegue causar esse dano aí Maior Aquele passarinho já é deles Não tem muito o que fazer Vamos só farmar aqui por enquanto O jogo está um pouquinho difícil Está um pouco complicado O adversário está na frente Mas vamos lá que vai dar certo Vai dar certo Galera, antes de tudo Se possível Ganca o joinha Cara, isso me incentiva demais Ela está produzindo cada vez Mais conteúdos aqui Para o canal Então, opa Calma que eu vou pegar Peguei Isso Meu parceiro Opa, errei essa Errei essa Calma aí Vocês viram o que essa Ultimate faz? É maneiro demais Ele consegue alcançar o adversário Ele dá um salto Joga a fumaça lá na cara A bomba de fumaça Não sei direito o que é aquilo Tem que observar a animação Com mais calma E consegue causar muito dano Claro que ele consegue atacar também Usar ataques básicos ali Logo em seguida Vamos tentar fazer o mesmo de novo Não, não deu Não deu dessa vez O adversário conseguiu Recuar bastante Porém, sofreu dano agora Com a minha primeira skill Vamos tentar repetir o mesmo Isso De novo Estou pokeando E causando bastante dano Ó, BF aqui pressionando O Red está tentando fugir Mas não consegue Bora, bora Tem que alcançar Bora Tem que alcançar Parceiro Movimentação aqui Acelerada agora Bueno Bueno Bueno, meu amigo Bueno, meu amigo Muito bem Muito bem, BF Agora dá para pegar ali O Yorn Que está desprotegido Está desprotegido Vamos chegar lá BF já chegou esbagaçando Meu parceiro Agora é só limpar tudo aqui Já utilizei a primeira skill Para adiantar Esse farm aí Essa skill consegue atravessar Todos os alvos Causando dano em todos Então é muito bom Para limpar O Wave aí E adiantar Os objetivos E é exatamente o que irei fazer Nesse momento Aproveitar aqui O Yorn caiu E o Red chegando Vamos cair fora Meu parceiro Utilizei a segunda skill aqui Para tirar os efeitos Negativos ali De slow E conseguir aí Uma velocidade De movimento Boa para poder recuar Vamos finalizar aqui Para nosso aliado Proteger Cuidar Até que eu possa retornar Quase que derrubei a torre Olha como ficou Foi por pouco, meu amigo Vamos pegar a botinha aqui Recuperei o Life E vamos embora Ó, tem gente lá na bot Quer dizer Um top Nosso top Já que o mapa está invertido Tem dois lá Tive que utilizar A segunda skill aqui Consegui uma velocidade De movimento um pouco maior Porque os adversários Estão se aproximando Ali, vamos tentar Vamos tentar Deu ruim Deu ruim, meu parceiro Tive que recuar Desesperadíssimo Dois contra um Não ficou fácil Ninguém chegou Para me ajudar A BF está farmando a jungle E só agora ela vai chegar O Yorn está miado Está com o Life baixo Então ela pode conseguir Uma eliminação Ou pode ser eliminada Se der mole ali Ficou complicado Agora acabei perdendo Aquela torre Em um momento complicado, meu amigo Um momento complicado ali Não era para perder Aquela torre Naquele momento Vamos embora então Vamos embora Deixa eu ver aqui Aquela torre está quase caindo Vamos tentar pegar o passarinho Garantir visão E opa E eles pegaram o passarinho, parceiro Opa, dá para pegar Ué, caiu Aí papai Aí você vai se embora Ele caiu ali Meu parceiro Eu só sei que eu desci o bagaço Deu nem tempo do fair play ali Sinto muito, meu parceiro Mas fair play é só com heróis Aqui você está com vilão, parceiro Aqui é vilão, parceiro Nós é vilão Nós é bicho solto Nós é bicho louco Bueno, bueno, bueno Não eliminei Causei todo o dano ali Mas não fui o felizado Que ficou com o kill Tudo bem Tudo bem Vamos adiantar aqui Vamos adiantar aqui Opa, olha o adversário aqui atrás Olha o adversário aqui atrás Não, não vou nem atrás dele Tem três caras correndo atrás dele Vou aproveitar E pressionar um pouquinho essa torre Ele está chegando aqui agora Já mandei a skill para trás Não eliminei Não eliminei A facilidade Opa, opa, opa Opa, opa Boa Ah, peguei E essa torre E essa torre vai cair junto Vou tentar pegar o Jorn Ah, bueno, bueno, bueno Meu amigo Que isso Essa foi excelente Peguei um pouco de vida aqui dessa vez Vamos tentar pressionar essa torre Está chegando um wave aqui Eu acho que dá para levar E os inimigos acabaram se rendendo Meu parceiro Primeira gameplay aqui do canal Minha primeira vez também Utilizando esse herói coringa Conseguimos aqui uma boa vitória Infelizmente não consegui o MVP Porém, deu para ajudar a equipe bastante E está aí Conseguimos uma ótima vitória Vamos dar uma conferida aqui No placar Rapidão MVP da BF Da Butterfly E está lá Primeira torre Primeira torre destruída Consegui duas eliminações Morri apenas uma vez Dei seis Assistência Bastante assistência O jogo foi curto O adversário se rendeu muito rápido Não deu para conseguir mais eliminações Mas já deu para perceber que o herói é muito bom Ele tem uma mobilidade boa A sua primeira skill tem um range muito bom A ultimate também utilizada da forma correta Vai conseguir mudar uma TF de uma hora para outra Quando parece que você vai perder aquela TF Você vai lá e decide ela com essa ultimate Sem falar na sua segunda skill Que vai possibilitar ali que você saia daqueles efeitos negativos De instante e tudo mais Vai aumentar sua velocidade de movimento E vai ajudá-lo demais Utilizei aqui a carta de teste desse herói Ainda não consegui adquiri-lo Mas sem dúvida alguma Eu quero comprar o mais breve possível Então é isso jovem Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo Se você curtiu, por favor Não esqueça de clicar no joinha E compartilhar esse vídeo com seus amigos Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau! 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 Boa noite.